O Chevrolet Corsa foi lançado aqui no Brasil em 10 de janeiro de 1994 com as formas da segunda geração do Opel Corsa alemão e ele veio com a dura missão de substituir o Chevette, mas na verdade o sucesso dele foi ainda maior do que o esperado em 2002 ele recebeu a sua primeira grande remodelação bom, e ele ficou conhecido aqui no mercado como novo Corsa ou se você preferir, new Corsa esse modelo é o Max 1.8 ano 2005, ele conta com um motor GM Família 1 com 109 cavalos máximos no álcool motor muito confiável e com ótimo desempenho e manutenção barata também entrega bom espaço interno e conforto, além de um porta-malas ótimo, 432 litros e com uma revenda satisfatória, pois o custo-benefício que esse sedã entrega é excelente o seu consumo, ele fica na casa dos 12KM na ficha técnica, sendo na gasolina e rodovia mas e você, é dono de um? deixe aí nos comentários falando qual a média de consumo desse Corsa você gosta dele ou não? deixe aí abaixo também e não se esqueça de seguir e aí e aí e aí